Já estamos de volta e olha só, mais de 30 mil acidentes de trabalho foram registrados no Amazonas em 5 anos. Na busca para diminuir esses números, uma empresa do polo de eletroeletrônicos implantou uma norma internacional de segurança e saúde ocupacional. Desde agosto de 2017, essa empresa de eletroeletrônicos deu início às mudanças em todos os ambientes da fábrica, mas foi na linha de montagem o grande desafio. A equipe de engenharia e até fisioterapeutas entraram na missão de deixar a fabricação mais segura e menos exaustiva para os funcionários. Uma exigência do padrão ISO 45001 adotado pela fábrica. Ela é voltada à saúde e segurança do trabalhador. Então isso volta aquilo que eu falei anteriormente. É o trabalhador como ponto principal. Eu tenho que adequar a máquina ao trabalhador e não o trabalhador à máquina. Eu tenho que adequar o posto de trabalho ergonomicamente ao trabalhador e não ao trabalhador ao equipamento. Coube à equipe de engenheiros de processo encontrar soluções que adequassem à linha de montagem criada no início da década de 70. Nós mudamos a altura dos postos. Antigamente o material era disposto de uma forma em bandejas. A gente conseguiu colocar em suporte, que possibilita que o colaborador não precise esticar muito o braço, sempre trabalhando com os 90 graus, que é da lei. Ele possibilitou também a entrada das pernas do colaborador numa linha, que antigamente tinha um suporte aqui que não possibilitava. Então isso melhorou consideravelmente a produtividade e também a diminuição de dores do corpo. As mudanças agradaram os funcionários. Entre elas, o rodízio em mais de 800 postos de trabalho. Funciona assim. Um trabalhador que usa muito as mãos troca de função ao longo do dia para uma atividade onde o esforço mais concentrado é nas pernas, por exemplo. Depois do revezamento, melhorou bastante, porque a gente não fica num posto só, faz várias atividades. O pioneirismo da empresa não trouxe apenas mais qualidade de trabalho para os funcionários, mas possibilitou uma maior abertura de mercado para a marca. A certificação 45 mil vai trazer para a gente a oportunidade de concorrer em todos os negócios envolvendo órgãos de governo. Então, todos os órgãos de governo definem como necessidade, como pré-requisito, a certificação ISO 45 mil. Isso começou o ano passado com o judiciário e a perspectiva que a gente tem, o sentimento que a gente tem é que isso vai caminhando para todos os órgãos do governo a partir desse ano. Essa mudança dos governos é uma maneira de forçar empresas a dar maior atenção à saúde ocupacional dos funcionários. Por enquanto, aqui no Amazonas, essa é a primeira a adotar a certificação. Uma amazonense de 10 anos conquistou a medalha de ouro em um campeonato mundial de robótica em Londres, lá na Inglaterra. Projetos nessa área da ciência têm ajudado crianças a se interessarem pela tecnologia aqui no Estado. O projeto existe há um ano e já colheu muitos frutos. A aluna Ketlyn Sabrina, de 10 anos, por exemplo, conquistou uma vaga para participar de uma competição internacional robótica em Londres e subiu no lugar mais alto do pódio. Foi muito legal. Gostei muito de estudar para Londres, lá é uma cidade muito bonita, todas as pessoas são muito educadas. Eu nunca imaginei que isso pudesse não ser perigo e eu estou muito feliz. O projeto idealizado por Tiago surpreendeu. Nós submetemos seis projetos e todos eles são incríveis, são criações próprias dos alunos. E um deles teve destaque internacional, que foi o Boyabit. Chegou aí para Londres para conhecer cinco outros alunos que também venceram esse campeonato mundial. Mas os demais projetos têm participado em outros eventos aqui em Manaus para mostrar e para incentivar outras crianças. Outros alunos também se destacam. Isaac Levi, de apenas nove anos, conta sobre o semáforo inteligente criado por ele mesmo. Ele ajuda o deficiente visual a atravessar a rua, para não ter perigo e reduzir o número de acidentes com deficientes visuais. Agora essa turminha trabalha em novos projetos que aliam tecnologia à preservação do meio ambiente. Que legal que a Kathleen e o Isaac possam servir de exemplos aí para muitas crianças a se interessarem mais pela tecnologia. Agora vamos falar de futebol. Começou nesse final de semana o campeonato amazonense. O jogo de abertura foi lá no estádio Carlos Zamit, no Coroado. E o Manaus Futebol Clube venceu o Sul América por 2 a 1. A partida começou equilibrada para as duas equipes. Teve jogadas ousadas na área dos dois times. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Sul América teve a melhor chance nessa jogada do atacante Napão. No final da primeira etapa, Patrick Negreiro sofreu uma lesão na virilha e precisou ser substituído por Marconi. Mas os primeiros 45 minutos terminaram assim mesmo, sem gols. No segundo tempo, a equipe do Manaus fez mudança. Vitinho entrou no lugar de Evair. E o primeiro gol da partida logo saiu. Aos 12 minutos, nessa bola dividida, Diogo Dolen marcou para o Manaus. 1 a 0. E não parou por aí. Aos 12 minutos, Thiago Spice quase amplia nesta cobrança de falta. Percebendo o risco, o trem da colina fez substituições. Colocou Kevin no lugar de Maxi. E a sorte do Sulão logo mudou nesse pênalti marcado a favor da equipe aos 20 minutos. Napão foi quem marcou e deixou tudo igual. Depois de algumas alterações nas duas equipes, o jogo manteve-se equilibrado. Quando tudo apontava para o empate, às 44 minutos, Matheus marcou mais um para o Gavião do Norte. Placar final, 2 a 1 para o Manaus. Foi a primeira partida do Barezão. O Manaus procurou manter o favoritismo dos últimos dois anos, quando sagrou-se campeão na competição. Este ano, oito times participam do campeonato amazonense. É o início de uma competição. A nossa ideia é procurar estar crescendo ainda dentro da própria competição. É claro que a vitória dá uma garantia para que você possa ter um pouco mais de confiança para o próximo jogo e ajustar o que tem que ser ajustado. A partida é difícil. O jogo trocado, a gente viu ali que não estava tendo aquela chance para o 9, só fazer o gol. Mas é aquilo, a gente tem que esperar os 90 minutos, porque sem travante ele vive de uma bola. E nunca se entregar, porque eu sabia que ela ia aparecer. Eu vivo isso há 10 anos, eu sei que tem jogo que você não vai pegar na bola. Você vai vir ali fazer uma marcação, correr igual estava, e vai vir uma bola, você tem que estar preparado. Graças a Deus, eu fui feliz ali. Eu acho que o resultado no final não foi justo, a gente não merecia pegar esse gol no final do jogo. Mas faz parte, eu tenho certeza que a equipe do Sul América, com os atletas locais, ainda vai crescendo a competição. A torcida do Manaus estava xingando aí e tudo, mas a gente trabalha, né, que é para isso. Ontem eu estava no Manaus e eu estou no Sul América, então eu vou trabalhar para a equipe do Sul América ser vitoriosa. Mas infelizmente isso não aconteceu. O próximo desafio do Manaus pelo Amazonense é contra o Iranduba, no dia 9 deste mês. Já o Sul América entra em campo novamente no dia 10, contra o Nacional. E nesse domingo o Penarol venceu o Nacional na Arena da Amazônia por 2x1 na estreia dos dois clubes na competição. Já o Princesa do Solimões derrotou o Rio Negro por 3x0 lá em Manacapuru. A primeira rodada encerra amanhã com a partida entre Fast Club e Iranduba, às 8 horas da noite, na Arena da Amazônia. E olha, para você que acompanha todas as manhãs o Boletim Em Tempo, não esqueça de participar com a gente. Mande aí a sua mensagem pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Ou então segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Pega uma caneta aí e anote o número 992070090. O Boletim Em Tempo de hoje vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado amanhã no mesmo horário, às 10 horas. Fique agora com o programa que vai trazer as notícias de segurança pública. Um giro nas ocorrências policiais de Manaus e do interior. É o Namira. Fique agora com o programa. Fique agora com o programa.